No último dia 31 de maio aconteceu o segundo encontro internacional de reitores promovido pela rede Universia. O objetivo do encontro, que foi realizado na cidade de Guadalajara, no México, foi de avaliar as possíveis respostas das universidades para as demandas da sociedade e se transformar em um ponto de referência na história coletiva das instituições dos diferentes países ibero-americanos. O Ressoar Claro foi cobrir esse evento com exclusividade. Na cidade de Guadalajara, onde o Brasil ganhou a Copa das Copas e a seleção camarim conquistou o povo mexicano, com a arte e a genialidade de um rei do futebol. Felino, gol do Brasil! O Brasil está na final da Copa de 70! Uma outra conquista ganhou espaço na história da humanidade, a da construção de um espaço ibero-americano do conhecimento socialmente responsável. Se para nós brasileiros, Guadalajara é a memória viva de um tricampeonato que aconteceu há 40 anos atrás, para o mundo, Guadalajara é conhecida como um importante núcleo de universidades e centros de ensino de prestígio da América Latina. No ano em que a Copa do Mundo do Futebol é na África do Sul 2010, é para o México o ano da educação universitária. Delegações de 44 países não disputaram títulos na sede do 2º Encontro Internacional de Reitores Universia. Buscaram sim dar início a grandes e necessárias parcerias. A Comitiva Brasileira, formada por 123 reitores, representando 156 universidades, compartilhou mesas de debates com reitores da Ásia, África, Europa e América Latina. Dizer da alegria e satisfação, porque nós constatamos hoje esse movimento muito importante na América Latina, nesse intercâmbio universitário entre os países latinos. Aqui está a inteligência, aqui está o saber, e acho que a gente tem obrigação de, com essa inteligência, esse saber, a gente transformar... Os problemas hoje são globais, nós não podemos mais falar em uma universidade que não se internacionalize. E essa internacionalização, ela tem que ter como foco a ciência, mas também a solidariedade. As grandes salas de debates discutiram os desafios da educação frente a um mundo sempre em transformação. A nossa expectativa é realmente de ter esse intercâmbio maior com todas as universidades ibero-americanas, porque aqui é um encontro onde realmente a gente consegue, né, fazer uma troca de uma forma muito mais intensa. Avaliaram a importância da mobilidade universitária. O aumento da internacionalização, o contato com outras universidades é muito importante para todos nós. O papel da universidade e do conhecimento perante as desigualdades sociais. Então é muito importante nós conhecermos a realidade de outros países, de outras universidades, mesmo no nosso continente, nós sabemos que temos diferenças muito grandes, né. Entre tantos outros temas de trabalho. Eu acho que esse é um encontro que nos vai permitir falar entre todos, conhecermos melhor, conhecer também quais são os problemas e as alternativas e as soluções que se han proposto e, de alguma maneira, intentar fazer umas universidades melhores para o futuro. Com uma recepção calorosa de músicos mexicanos, longas filas de reitores se formaram na belíssima fazenda Benazuza, para um momento mais despojado de um encontro que tanto exigiu reflexão. Já o único fato de nos ver, de nos saludar, de nos escutar é muito importante. Eu espero que este encontro represente um ponto de partida para uma nova dimensão de trabalho dos reitores, das universidades, das nossas comunidades em favor da sociedade. O encontro patrocinado pela Divisão Global Santander Universidades contou com as presenças de Felipe Calderon, presidente do México, do governador do estado do Jalisco, Emílio Gonçalves Marques, do presidente do Universia e do reitor da Universidade Nacional Autônoma do México, José Narro Robles. Em uma sociedade tão materializada, em uma sociedade em que o que importa aparentemente é ter dinheiro muito e rápido, me parece que essa não é a solução. Então, eu gostaria de pensar que este segundo encontro é uma oportunidade para mudar. A Universidade é provavelmente o projeto mais emblemático do que lançamos. Quanto tempo seria necessário para tanto conhecimento e tanta história de um mesmo mundo ao mesmo tempo tão diferente? Rostos conhecidos encontramos nos corredores. A esperança e o desejo é que isso possa permitir o desenvolvimento de atividades dessa natureza com muita velocidade. Mestres, doutores, professores revelam agora uma nova metodologia do relacionar-se integrados a um mundo que não quer mais fronteiras para o conhecimento. Nesta babel de idiomas e de experiências acadêmicas, resta o convite singelo de uma típica moradora da cidade de Guadalajara. Nos esperamos com os braços abertos, aqui em Guadalajara. E o apelo consciente da estudante mexicana que sabe bem como é árduo o caminho até a universidade. Tenendo estudos e tudo, podemos superar-nos e ser muito mais importante. Canta Brasil, canta e não lores, porque cantando se alegra, cielito lindo, todos os corações. Canta Brasil, canta e não lores, porque cantando se alegra, Amém.